Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje quero convidar vocês a participar do meu dia aqui comigo. Então, hoje vou estar lavando a casa, pretendo lavar o banheiro, pretendo fazer muita coisa. Então, bora lá. Já vim aqui fora, encher o balde de água pra poder levar pra dentro. Que aí eu vou jogando água, vou esfregando, vou tirando e vou limpando. Então, desde já peço pra você que é novo no canal, se inscreva no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz, moro em Aparecida de Goiânia, Goiás. Sou mãe de duas crianças, estou gestante de cinco meses e sou casada. Nesse horário aqui em casa, só tem eu e a Isabela. O Isaac já voltou pras aulas e acabei de almoçar mais a Isabela. Isabela dormiu, tá dormindo lá no sofá. Então, vou aproveitar aqui pra tá dando uma ajeitadinha na casa. Então, desde já, deixe seu like nesse vídeo e bora pra mais um vídeo. Tchau. 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 ali o armário que tem umas coisas em cima e aí eu vou lavar aqui a cozinha depois que eu lavar a cozinha eu vou jogar água lá na área e vou limpar a área e depois a gente vai para o banheiro e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto